Olá pessoal, tudo bom? Professor Fábio aqui mais uma vez, professor de contabilidade da EJATEC. Vamos falar de contabilidade agroindustrial e de agronegócio. Hoje vamos falar sobre ativos biológicos. Os ativos biológicos, eles são uma grande parte, representam uma grande parte do patrimônio das empresas que trabalham no agronegócio. E isso é importante também porque reflete no lucro dessas empresas junto a seus acionistas, certo? Então isso envolve bolsa de valores, envolve exportação, recebimento em dólar, moeda estrangeira, tem todo um trâmite por dentro da contabilidade agroindustrial. E hoje vamos falar sobre ativos biológicos, que são aqueles ativos que eles sofrem transformação com o tempo e com determinados elementos da natureza e eles geram novos ativos. E esses novos ativos podem gerar, podem ser tanto outros ativos biológicos que vão gerar novos e assim há um crescimento em cadeia de produtividade e eles também podem ser renováveis, certo? Você pode fazer um replantio ou no caso se for um rebanho, você pode abater todo esse rebanho e refazer esse rebanho. Então são ativos que envolvem vida, perfeito? Então vamos ver agora um pouco mais sobre essa contabilidade. Muito bem, reconhecimento de ativos biológicos. Representa a incorporação de um item ao balanço patrimonial ou ADRE, podendo um tais grupo ser o quê? Ativos, passivos, despesas ou receitas. Então nós temos aqui o balanço patrimonial e sua estrutura, do lado nós temos o ativo, circulante, não circulante, do outro lado passivo, circulante, não circulante e patrimônio líquido. Já para o resultado nós temos o quê? Os itens da ADRE, que são as receitas, as deduções, os custos, as despesas operacionais, né? E enfim, todas aquelas contas que envolvem o resultado. Como é que eu vou saber discernir se o item, se ele é um ativo, se ele é um passivo, despesa ou receita? E se ele é um ativo, como é que eu vou saber se ele é um ativo biológico? Certo? Então se esse valor vai agregar para aquele ativo biológico. Por exemplo, eu tenho uma lavoura, né? No caso eu fiz um plantio lá, de uma safra de milho e contrato uma mão de obra para cuidar, para ajudar, para plantar, para tirar erva daninha, ajudar a aplicar inseticida e etc. E essa pessoa, ela vai me gerar um gasto. Eu vou ter que pagar ela. Esse gasto, ele é o quê? Ele é um custo? Ele é uma despesa? Ou ele pode ser agregado no valor do ativo biológico? Como é que a gente vai saber? Então é isso que a contabilidade, ela estuda. Aquele ativo, para ele se desenvolver, ele depende único e exclusivamente dele? Ou ele depende da ação da mão de obra? Ele depende da ação do tempo, da água, da luz, de condições climáticas, de épocas sazonais. Então tudo isso influencia para você identificar, para você reconhecer o que é um ativo biológico e qual o seu valor de mercado. Perfeito? Para que o item seja reconhecido como um ativo, nós devemos considerar, primeiramente, a probabilidade de que benefícios econômicos futuros dele, provenientes, fluirão para a entidade. Então, por exemplo, quando alguém vai fazer um plantio, ele faz aquele plantio, no caso, se tratando do agronegócio, a empresa faz o plantio e espera o quê? Em um determinado período futuro, fazer a colheita daquele plantio, seja em forma de grão, seja em forma de frutos, seja em forma de matéria-prima para a celulose, ou enfim, para qualquer finalidade que seja, mas o objetivo principal da empresa, ela existe para quê? Para transformar aquela plantação em um produto, perfeito? Que vai ser registrado na contabilidade, no grupo de estoques, no ativo circulante. E esse estoque, ele vai ser um ativo biológico, vai ser um estoque composto, muitas das vezes, por ativos biológicos. Então, esses ativos biológicos, eles podem o quê? Render benefícios futuros econômicos, benefícios econômicos futuros para a empresa, ou seja, lucro. Ou, então, eles podem render novas mudas, no caso de plantas, para que seja produzida uma nova safra, um novo plantio e uma nova área, com o lucro que obteve a empresa daquela primeira safra, ele compra um terreno maior, ou a renda, e faz um novo plantio, um plantio muito maior. Então, tudo isso está rendendo o quê? Benefícios econômicos futuros. Beleza? Ou, então, também, uma grande característica para esse tipo de ativo é o quê? A probabilidade de mensurar confiavelmente seu custo ou valor. Então, esse é o papel da contabilidade, o quê? Oferecer informação clara e precisa. Então, você tem que ter a possibilidade de mensurar confiavelmente seu custo e valor, ou seja, o custo e o valor desse ativo. Como é que eu vou poder reconhecê-lo no patrimônio, se eu não sei quanto é que ele vale? Aquilo que eu falei, um ativo, dentro dessa perspectiva, no caso, um bem, ou um direito, no caso, seria um bem, um ativo biológico, ele está mais relacionado a um bem. Então, por exemplo, uma planta, para ela se tornar adulta, uma árvore, para ela se tornar adulta, ela pode levar dois anos, três anos. Durante esse período, até ela crescer e se tornar na fase de se transformar em uma matéria-prima, ou em um produto, ou ela produzir, no caso, frutas, legumes, seja o que for, ela teve um valor no início e esse valor foi subindo ou descendo, dependendo das circunstâncias econômicas, sazonais, climáticas e diversos outros fatores, diversos outros recursos, como irrigação, mão de obra, atuação com aplicação de inseticidas, ter máquinas de colheita adequada, tudo isso influencia na produção final da safra, certo? Então, você tem que ser possível, você tem que conseguir mensurar o valor que tudo isso foi agregado para esse custo de produção, perfeito? Então, só assim você reconhece. Então, a contabilidade, ela vai e ela justamente faz esse trabalho analítico para poder saber o valor de cada ativo. E para a constatação dos prováveis benefícios que o ativo pode gerar, é necessário fazer o uso de toda a informação disponível, que poderá ser revista a cada período. Então, por exemplo, quando você começa uma produção em larga escala de plantio, existem as etapas. Existe a etapa de preparação do solo, existe a etapa de adubação do solo, existe a etapa de plantio das sementes, existe a etapa de irrigação, e isso conforme o passar dos tempos. Então, tudo isso, dependendo de fatores climáticos, pode ser que um determinado período desse plantio, ele seja comprometido. Uma parte, digamos que houve um problema no sistema de irrigação, no primeiro semestre desse processo de plantio, crescimento e colheita. Então, isso aí já pode comprometer uma parte da produção futura. Já no segundo semestre, esse problema pode ter sido sanado e pode ter havido a possibilidade de repor essa parte dos ativos que foram perdidos e melhorar o resultado futuro, otimizar. Então, tudo isso tem que ser avaliado período a cada período, até chegar no resultado final. É como se fosse, mais ou menos, um processo de análise temporal. Então, todo mês ou, sei lá, toda semana, é feito um checklist de tudo aquilo que estava previsto, que estava planejado, e você faz o acompanhamento durante o período para saber se está próximo do que foi planejado. Perfeito? Vamos dar aqui um exemplo, para a gente ter um pouco de noção de como é que isso acontece na realidade da contabilidade do agronegócio. Vamos ter como exemplo a seguinte situação. Uma empresa, ela gasta 100 mil reais no plantio de soja. Digamos lá que uma empresa está começando agora, suas atividades aqui no estado do Maranhão, que a soja é muito forte, né? Então, uma pessoa lá, daquela comunidade, decidiu investir no plantio de soja. Então, o que ela fez? Ela conseguiu lá 100 mil reais, tirou lá a dúvida da sua conta bancária, ou então, não sei, negociou um financiamento bancário, ou vendeu um ativo para adquirir esse dinheiro, ou mesmo ela simplesmente fez o aporte de capital na abertura da empresa, e aí ela pegou e gastou esses 100 mil reais com o plantio da soja. Então, quando você vai lançar no livro diário, levando em consideração as partidas dobradas, você vai fazer um lançamento de primeira forma, né? Que é um débito na conta cultura em andamento, soja, né? Por quê? Porque está se tratando do plantio de soja. E esta é uma conta que faz parte do grupo estoques, que fica no ativo circulante, certo? Você vai fazer um lançamento de débito de 100 mil reais, e o crédito seria o quê? O banco, a conta banco, né? Da empresa. Então, está saindo dinheiro do banco para comprar o quê? Para comprar sementes, para comprar, sei lá, mudas de plantio de soja, no valor de 100 mil reais. Então, veja que para cada débito, método das partidas dobradas, para cada débito há sempre um crédito. Então, nós temos aqui um débito na conta cultura em andamento. Por quê? Porque ainda não se desenvolveu totalmente aquele ativo. Então, ele vai ser ainda uma semente ou uma muda, para depois, no futuro, se tornar uma planta ou uma árvore adulta, certo? Então, lá dentro do grupo estoques, tem essa conta cultura em andamento, no caso soja, para identificar que se trata do plantio de soja, no valor de 100 mil reais. E o dinheiro saiu do banco, saiu da conta banco lá da empresa, 100 mil reais. Se eu for fazer o lançamento no livro razão, eu tenho aqui dois razonetes, né? O razonete da mesma conta, cultura em andamento, soja, que fica dentro de estoques, no valor de 100 mil reais. E a conta banco movimento, vou tirar lá de disponibilidades, que fica no ativo circulante também, o valor de 100 mil reais. Beleza? Então, pronto. Está feito o lançamento na contabilidade, no livro diário e no livro razão. Agora, vamos para frente. Muito bem. Após... Vamos imaginar a seguinte situação. Ela fez o plantio, né? Aí, após o processo de irrigação, aliás, durante o período de crescimento, houve uma falha no processo de irrigação. E essa falha, ela acarretou uma perda de 30% da safra esperada. Então, eram esperados uma determinada quantidade de grãos, de toneladas, sei lá. E aí, como houve um problema na irrigação, essas plantas, elas não se desenvolveram como elas deveriam, como era esperado, durante o período planejado. O que aconteceu? A safra, ela diminuiu a expectativa de ganho, que era para ser de 100%, ela perdeu 30%. Então, só foi entregue 70% da safra esperada. E aí, o que é feito? Como foi investido 100 mil, 30% de 100 mil é 30 mil. Então, você vai fazer o lançamento dessa perda que houve no estoque, né? Teve uma baixa no estoque. Você tinha uma determinada quantidade de ativos e esses ativos foram perdidos por causa de um processo de irrigação. Como é que eu vou contabilizar essa perda? Então, eu vou fazer um lançamento de débito lá no resultado, lá nas despesas. Dentro das despesas tem lá um campo chamado perdas, uma conta chamada perdas. Vou lançar a 30 mil, 30 mil reais. E vou creditar o quê? A conta do estoque, que foi onde houve a baixa, né? O registro dos ativos, eles devem ser baixados daquela conta, respectivamente, referente a 30%. Por quê? Porque era lá que estava registrado na contabilidade. Então, lá naquela mesma conta que foi feito o lançamento de débito, agora vai receber um crédito, né? A gente pode ver bem aqui no razonete mais embaixo, vai ter um crédito na conta cultura em andamento, no caso soja, e que está dentro do grupo de estoques, valor de 30 mil. E esse mesmo lançamento, já no livro Razão, a gente vai para o razonete. Nós temos aqui na conta despesas, lá no razonete perdas, do grupo despesas que fica no resultado, você lança um débito de 30 mil reais, como a gente sabe, toda despesa se debita. E nós lançamos um crédito na conta de ativos chamada cultura em andamento, que fica em estoques, certo? Então vejam que no estoque ele tinha um registro de 100 mil, que foi o investimento inicial que foi feito. Depois, aconteceu o quê? Uma perda de 30 mil. Eu lancei lá o crédito, que foi o que aconteceu agora, 30 mil referente à perda da safra. E, consequentemente, atualizando o saldo final do meu estoque, no caso da conta cultura em andamento, será de 70 mil. Beleza? Muito bem. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender que um ativo biológico, ele nem sempre vai ter o mesmo valor. Ele vai sofrer variação de preço conforme o tempo. Como eu disse, o valor do nosso estoque de ativos biológicos era o quê? 100 mil reais. Mas como houve uma perda na safra, esse ativo biológico perdeu o valor. Então, logo, ele foi o quê? Ele teve o seu valor diminuído para 70 mil. E o valor dele que foi diminuído, que foi retirado, no caso, o seu valor que era de 100 mil foi retirado de 30 mil, essa perda de valor foi registrada como uma despesa. Certo? Então, como a gente sabe, as despesas, elas diminuem o lucro quando a gente vai apurar o resultado. Então, a gente tem que sempre o quê? Cumprir aquilo que foi planejado dentro do processo de plantio, de acompanhamento, de colheita, para que o lucro, ele seja otimizado o máximo possível e, consequentemente, seja evitada essas perdas, né? O acúmulo de despesas. Então, quando você faz a contabilidade gerencial do agronegócio de forma adequada e dá a informação adequada para o diretor da empresa, para ele tomar a decisão, ele vai saber que o seu ativo biológico ele sofreu uma perda de 30%. Que de 100 mil reais em um ativo ele perder 30%, é 30 mil reais. Isso aqui compromete muito o estoque. Por quê? Porque esse valor aqui, ele pode ser duplicado e triplicado num processo de venda. Então, é muito importante haver esse controle de quê? De despesas e de custos para que a empresa possa otimizar cada vez mais o seu lucro. Perfeito? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A próxima nós vamos aprofundar esse assunto. É isso aí. Até a próxima. Muito bem, pessoal. Aqui, mais uma vez, o professor Fábio, professor de contabilidade do Ajatec. Nossa disciplina, contabilidade agroindustrial e de agronegócio. Vamos fazer um pouco de contabilização, fazer a contabilidade, simular como é que funciona a contabilidade de uma empresa do agronegócio. Então, assim, de uma forma bem sucinta, de uma forma bem simples, eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona um processo de aquisição de estoques, venda desse estoque, contabilização do resultado, fechamento de DRE, fechamento de balança, assim, de uma forma bem simples para a gente entender como é que é o passo a passo, tá bom? Uma das principais ferramentas da contabilidade. Voltar aqui para a contabilidade agrícola, no caso, a contabilidade agroindustrial. Então, vamos aqui trabalhar um caso prático, um exemplo. Uma empresa, no ramo do agronegócio, começou suas atividades apresentando o seguinte balanço patrimonial. Então, a empresa começou suas atividades e quando ela começou, somente se as empresas de agronegócio, porque elas movimentam muitos valores, elas têm que estar com suas informações contábeis, alinhadas, tem que estar tudo já declarado, no caso, as declarações contábeis, as demonstrações contábeis têm que estar todas elaboradas. Então, o balanço patrimonial de abertura, ela apresentou os seguintes elementos. Dentro do ativo, ela registrou na conta caixa 12 mil, para pagamento de despesas imediatas, e despesas do dia a dia, ou pequenos custos. E na conta banco, ela possui um saldo de 450 mil reais. Além disso, no seu ativo não circulante, ela detém, dentro do grupo do imobilizado, máquinas agrícolas no valor de 22 mil, provavelmente deve ser um pequeno trator, e terrenos no valor de 200 mil. Então, esse aqui é o patrimônio da empresa, do lado do ativo, os bens que ela tem. Ela tem 12 mil no caixa, 450 mil no banco, e tem 22 mil de máquinas agrícolas, e 200 mil de terreno. Total do ativo, 684 mil reais. Já no passivo, que são as suas obrigações, ela tem, no passivo circulante, um financiamento bancário. Então, ela contraiu, junto ao banco, um financiamento para poder comprar algum ativo. Certo? Ou para alocar em algum ativo. Então, ela consumiu um financiamento bancário de 200 mil reais. Ela conseguiu captar. No nosso circulante, não tem nada. E no patrimônio líquido, nós temos um lançamento aqui no capital social, um registro no capital social, de 484 mil reais. Total, 684, o total do ativo igual ao do passivo. Então, se a gente já de cara, bater o olho aqui nesse balanço patrimonial, nós podemos identificar uma coisa. Primeiro, ele é um balanço de abertura, ele é um balanço que a empresa constituiu o seu patrimônio e apresentou, registrou a contabilidade e apresentou esse balanço. Mas, vejam só, nós temos aqui no passivo um valor de financiamento bancário de 200 mil reais. E no ativo, nós temos um também, um valor registrado em terrenos, no valor de 200 mil reais. Então, pela lógica da contabilidade, a gente entende o quê? Que o dono da empresa, ele foi no banco e disse assim, olha, eu quero começar um plantio, certo? Quero começar uma atividade do agronegócio, e eu preciso de um terreno que custa 200 mil reais. E o banco disse assim, você tem condição de pagar esse terreno? Ele disse, eu tenho, eu tenho 450 mil no meu banco, então dá para pagar esse terreno duas vezes, não sobra dinheiro. O banco disse, é verdade, você tem dinheiro para pagar, então eu vou lhe emprestar mais, vou lhe emprestar 200 mil, que é para você comprar o quê? Esse terreno. Então, o banco ofereceu para a empresa um financiamento bancário, um valor de 200 mil, e a empresa adquiriu o terreno, um valor de 200 mil reais, pela lógica contábil, entende-se que isso que aconteceu. Certo? E o restante foi advindo do capital social, então foi feito um investimento de 484 mil pelo dono da empresa, tirou do bolso dele, da conta pessoal dele bancária, e botou na empresa, injetou no negócio, e esse dinheiro foi distribuído da seguinte forma, 12 mil no caixa, 450 mil no banco, e 22 mil de máquinas agrícolas. Perfeito? Balanço patrimonial de abertura, de apresentação, beleza, tudo certinho. No início das atividades, realizou os seguintes gastos à vista, a empresa realizou os seguintes gastos à vista, compra de mudas para plantio, comprou 45 mil reais de muda para plantio, contratação de mão de obra, a semente, aliás, as mudas, elas não se plantam sozinhas, precisa de alguém lá para preparar o terreno, para cavar os buracos, ou então para colocar na máquina, no tratorzinho lá para operar, e fazer o plantio, então precisou de uma mão de obra. Essa mão de obra, ela custou o quê? 12 mil. Também houve uma depreciação, do trator que estava fazendo o serviço, ele depreciou 8 mil reais. Também foi preciso comprar inseticida, para poder a lavoura não sofrer com as pragas, então foi preciso comprar inseticida, no valor de 7.500. Depois disso, também houve manutenção das máquinas, o trator, além de depreciar, ele ainda precisou de reparo, de conserto, troca de peça, e esse valor, dessa manutenção, foi de 3.500 reais, no caso também pode ter sido o quê? Serviço mecânico, também ele consumiu combustível, 2.500 reais, de óleo diesel para operar, e também teve o pagamento das licenças governamentais, então para você plantar, em larga escala, para você usar um determinado tipo de agrotóxico, você tem que cumprir determinados critérios, e ter determinadas licenças ambientais, e de licença ambiental, foi pago 2.450 reais, então vejam só, que aqui houveram diversos gastos, como é que eu vou saber, e se tratando de ativo biológico, de contabilidade agroindustrial, como é que eu vou saber, o que que agrega valor aqui no ativo biológico, o que que é ativo biológico, o que que é despesa, o que que é custo, o que que é conta de passivo, então eu não posso confundir os valores, eu tenho que ter o preço adequado, o valor adequado do custo, como é que eu vou saber, quanto que realmente é esse custo, desse estoque, desse ativo biológico, então vamos classificar aqui, vamos ver como é que é, então pronto, aqui nós vamos fazer os seguintes lançamentos nos razonetes, nós vamos fazer o que, para cada gasto daquele, vai ser feito um lançamento, então, houve um gasto, aliás, houveram diversos gastos, e esses gastos foram pagos por onde? Pela conta banco, então, todos esses valores que foram pagos anteriormente, que eu mostrei para vocês, eles foram pagos pela conta banco, então a conta banco, ela tinha um saldo, saldo inicial de 450 mil, e aí foram acontecendo os pagamentos, das compras das mudanças para plantio, da contratação da mão de obra, da depreciação de máquina, das compras de inseticidas, manutenção de máquinas, combustível, pagamento de licenças governamentais, tudo isso foi acontecendo com o passado do tempo em que a empresa foi produzindo a sua plantação, foi conduzindo o seu processo de plantio e colheita, beleza, olha só, todo esse dinheiro saiu da conta banco, que está o que? Em disponibilidades no ativo circulante, certo? Como eu falei para vocês, a conta banco tinha um saldo inicial de 450 mil reais, e, cada pagamento desse aqui, ele foi registrado, sua contrapartida, o seu débito aqui, foi um crédito na conta banco, saiu dinheiro, é crédito, e o débito aconteceu o que? Na conta ativo biológico para produção, que está dentro do grupo de estoques, também no ativo circulante, então o que eu fiz? Aliás, o que o dono da empresa fez? Ele trocou ativo por ativo, ele trocou um ativo financeiro, no caso ele trocou dinheiro da conta banco, por um ativo biológico, então ele comprou o que? Plantas, depois ele contratou mão de obra, essa mão de obra foi o que? Para cuidar da planta, então agrega o valor no ativo biológico, registra nessa conta, depois teve o que? Uma série de outros fatores, depreciação, inseticidas, manutenção, taxas governamentais, enfim, tudo isso foi registrado aqui na conta de estoques, do grupo de estoques, a conta ativo biológico para produção, que gerou um saldo final na conta de quê? De 80 mil, 950 reais, então o meu estoque, no caso do estoque da empresa, ele vale agora o quê? 80 mil, 950 reais, e a conta banco ficou com saldo de 369 mil e 50 reais, beleza? Então, continuando, nós vamos agora o quê? Atualizar o patrimônio, fazer atualização patrimonial, então no balanço patrimonial de agora, nós temos o quê? O mesmo total, então o primeiro balanço registrou, 684 mil reais de ativo e de passivo, e agora está a mesma coisa, mas professor, não saiu dinheiro do banco, não foi comprado planta, não foi botado, não foi pago mão de obra, não saiu dinheiro para tudo isso aí, o patrimônio não mudou, como é que é isso? é porque como eu falei para vocês, foi trocado o quê? Ativo por ativo, foi trocado o quê? Um ativo financeiro, saiu dinheiro do banco, e esse dinheiro foi remanejado para a conta estoque, então no final, o valor dos ativos, o valor total do ativo não se altera, o que altera é o quê? A composição dele, então agora entrou mais um grupo aqui no patrimônio, o grupo o quê? Stocks, porque foi comprado o quê? Ativos biológicos, beleza? No valor de 80.950, muito bem, sabendo disso, a empresa continua trabalhando, vai, ela faz o seu, prepara o terreno, faz o plantio, paga a sua mão de obra, faz os seus gastos com depreciação, enfim, ela faz todo o seu processo de operacionalização, e aí o que acontece ao final? No final das atividades, depois que ela produziu tudo, depois que fez a colheita da safra, o que aconteceu? Todo o estoque foi vendido, então aconteceu que a empresa plantou, as mudas cresceram, deram o produto que foi comercializado, e esse produto foi comercializado totalmente, todo o estoque, e foi vendido por quanto? por 190 mil reais, e as despesas que aconteceram durante esse processo de venda, elas custaram 22 mil reais, então agora eu tenho o quê? Eu tenho um lançamento, eu tenho um lançamento no resultado, porque aconteceu uma venda, e também aconteceu o quê? Aconteceu uma venda de estoque, logo eu tenho um lançamento de saída de estoque, vai gerar um custo, e também eu tenho o quê? Uma entrada de dinheiro no banco, que vai gerar o quê? Uma receita, então eu vou ter uma entrada no ativo, e vou ter um registro de receita, no resultado, e também vou ter um registro de 22 mil de despesa, que é no resultado. Então aqui para o razonete nós temos, primeiro, na conta Banco Movimento, aconteceram duas situações, primeiro o quê? Entrou 190 mil, aqui ó, que foi o quê? Referente, a venda do estoque, todo o estoque foi vendido por 190 mil, e também teve uma saída de 22 mil, que foi o quê? As despesas em corridas, o banco entrou 190 mil, recebeu 190 mil, mas pagou 22, então o saldo do banco, que era 369 mil e 50, agora ele atualizado, o saldo final, ficou em 537 mil e 50 reais, e a contrapartida foi o quê? Foram as receitas operacionais, que é registrado no resultado, valor de 190 mil, que foi a entrada do dinheiro que aconteceu no banco, referente à venda, e as despesas operacionais, também foi feito o lançamento de débito, de 22 mil, que foi o quê? A saída do pagamento aqui no banco, então vejam aqui, que pelo método das partidas dobradas, essa situação está fechada na contabilidade, o lançamento está correto, mas só que, também é preciso registrar o quê, professor? A saída do estoque, então quando sai um produto do estoque, esse produto tem um custo, certo? Quanto custou, não tem aquela velha frase que a gente pergunta? Quanto custa? Então quanto foi que custou o meu estoque? O meu estoque custou, se vendeu tudo, custou o que tinha lá de saldo, 80 mil e 950 reais, então eu lanço aqui um débito, na conta custo dos produtos vendidos, que fica no resultado, e dou uma saída no estoque, do valor total que tinha, no caso 80 mil e 950, e aí a conta do estoque, o saldo final fica zerado, quer dizer que o estoque zerou, não tem mais nada no estoque, foi vendida toda a safra, a empresa vendeu por um valor, acima do valor que ela tinha de estoque, consequentemente ela vai ter um bom lucro, então vamos ver aqui mais para frente, como é que a gente opera, como é que a gente faz o lançamento, na DRE e no balanço patrimonial, então olha só, trazendo as informações do resultado, no caso o registro da receita, os custos incorridos, as despesas que aconteceram, tem como a gente apurar o lucro, então na demonstração do resultado do exercício, nós temos receitas operacionais, 190 mil, que foi a venda que aconteceu de todo o estoque, qual foi o custo dos produtos vendidos, 80 mil e 950, que foi o que? A baixa do estoque total, então o custo dos produtos vendidos foram 80 mil e 950, agora eu tenho o resultado operacional bruto, certo? Então o resultado operacional bruto é o que? 109 mil e 50 reais, mas também aconteceram as despesas operacionais, qual o valor das despesas operacionais? 22 mil, logo, deduzindo, a despesa operacional do resultado operacional bruto, nós temos o resultado operacional líquido, ou seja, o lucro líquido, então o lucro líquido seria o que? 87 mil e 50, então a gente vai registrar esse lucro aqui no patrimônio, certo? Depois de tudo que isso aqui aconteceu, a gente pega o saldo de todas as contas, mais esse lucrozinho bem aqui, e joga no balanço patrimonial, então vejam, que aqui, quais foram as contas que sofreram alterações nos seus saldos, foi a conta banco, que a conta banco recebeu uma entrada de 190 mil e uma saída de 22 mil, então atualizando o seu saldo, ficou em 537 mil e 50 reais, a conta estoque foi zerada, porque o estoque total foi vendido, logo não ficou nada no estoque, então a gente zera o estoque aqui no balanço, na parte de não circulante não foi mexido nada, e do passivo circulante e não circulante também ninguém mexeu nada, vamos levar em consideração que não foi pago, não começou a ser pago ainda, esse financiamento de 200 mil, então digamos lá que na hora da negociação com o banco, o dono da empresa pediu um prazo de 200 mil para começar a pagar, então eu vou plantar, vou começar a produzir, vou ter muita despesa, então eu não vou conseguir pagar isso logo de imediato, então você me dá um prazo de carência de um ano para eu começar a pagar, vamos levar em consideração essa hipótese, então não houve o pagamento do financiamento bancário, circulante não circulante, passivo não circulante não teve nada, e no patrimônio líquido ocorreu o que? O capital social não alterou, mas o lucro apareceu, a empresa deu um lucro de 87.050, está aqui, então esse lucro aqui somado com o patrimônio líquido mais financiamento bancário, deu um total do passivo de 771.050, que é igual ao total dos ativos, então o patrimônio da empresa cresceu, a empresa cresceu seu patrimônio, no primeiro balanço de abertura, vamos ver aqui quanto é que era, no primeiro balanço de abertura, o valor total do patrimônio era o que? 684.000, já no último balanço, lá no último slide, nós temos aqui, o valor aumentou para 771.050, então veja que o patrimônio aumentou bastante, mais de 100.000, quase aproximadamente 100.000, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, é um prazer enorme poder estar aqui contribuindo, não somente com todos vocês, mas também com o desenvolvimento da ciência contábil, que é uma ciência muito complexa, mas também muito atrativa, a partir do momento que você consegue entender a contabilidade, que forma os agentes patrimoniais, eles interagem entre si, interagem com os agentes de resultado, você consegue desmistificar tudo aquilo que se fala de que contabilidade é difícil, de que contabilidade é complicada, na verdade contabilidade é muito legal, quando você começa a entender ela, você acaba achando até engraçado, porque o patrimônio, ele é muito atrativo, você consegue visualizar a riqueza na sua frente, e você avalia da melhor forma possível. Música Música